Estou guardando o que há de bom em mim Para te dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando para te dar E toda vez que você me veja A minha vida quero me entregar Em cada vez que você me encare E você não vai me deixar Antes de mais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis ser parado E agora está perto de ali que você chega O que há de bom em mim mostrar Só vejo a hora de você chegar Para todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu estiver com o teu olhar Não sei se vou ouvir falar Grande demais foi sempre o nosso amor Amor Mas o destino quis ser parado E agora está perto do dia que você chegar O que há de bom em mim Vamos lá. 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 Vamos lá.